O time da APCF disputou com a equipe da VAB Maranhão. No torneio, a equipe vitoriosa leva para casa Taça Humberto Coutinho, uma homenagem ao ex-jogador de basquete e atual presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Hoje é o início, basicamente, do basquetebol master. O ano inicia agora, quando essa primeira Copa, a Copa APCF, Taça Humberto Coutinho, que a gente está prestando essa homenagem a um grande jogador, que o Dr. Humberto Coutinho foi jogando no passado. Tem muita gente que jogou basquete com ele aqui, como o Hermílio, como nós temos ali também Alexandre Falcão, e uma série de pessoas, Zé Reinaldo, aquela velha guarda do basquetebol. Então nós resolvemos hoje, por muita justiça, prestigiar o Dr. Humberto com essa Copa. E quem pensa que o pessoal estava fora de forma se engana. Lances disputados mostraram que a paixão pelo esporte não tem nada a ver com a idade. O objetivo é chamar a atenção dos jogadores iniciantes, além, é claro, de proporcionar saúde e lazer para os amantes do basquete. E é bom realmente ser resgato, porque vai você rever vários amigos que jogaram há 10, 15, 20 anos. E é sempre uma satisfação e um prazer rever os amigos e fazer o que mais gostam, que é jogar basquete. Diversão para eles que estão na disputa para ganhar. Vai botar para ganhar a nossa equipe, a equipe mais velha, o pessoal de 60 anos. E a gente realmente estamos jogando e não vamos fazer graça não. Vamos botar para ganhar a equipe da APCF, eles que se cuidam. É, mas desta vez não deu para o Avabe Maranhão. Placar final 83 para o APCF contra 55 do time visitante. Na partida seguinte, a ABB1 enfrentou a ABB2, encerra a primeira rodada do campeonato. Hoje é a primeira rodada, né? Nós temos jogos hoje, dois jogos hoje aqui, a APCF e a Avabe. Nós temos depois a ABB1 e a ABB2. E amanhã nós teremos jogos femininos aqui também. Nós temos tanto a Copa masculina quanto feminina, né? Nós temos quatro equipes femininas aí. Então nós estamos estendendo toda essa questão para o feminino também, resgatando também o feminino.